Olá, boa tarde, Feira de Santana está de parabéns. Hoje foi aprovado na Câmara o projeto que propõe e assegura a leitura bíblica em salas de aula, nas escolas públicas e particulares. Estou falando parabéns de brincadeira, né, porque eu não concordo com isso, mas o STF concorda. E a discussão hoje na Câmara teve, é claro, pérolas sobre o tema. A gente pode começar pelo mais fervoroso dos vereadores evangélicos, o Edvaldo Lima, que diz uma coisa que parece até uma heresia. A Bíblia Sagrada não é religiosa, infelizmente não é religião. Infelizmente a Bíblia não é religiosa. Ela, a Bíblia é a palavra, é, ó, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ensina as pessoas a amarem. Diante de uma argumentação dessa, o que é que eu posso dizer, né? A única coisa que eu posso dizer é que o vereador Edvaldo Lima deve se aplicar um pouco mais na leitura da Bíblia para aprender a amar, porque ele demonstra ser um vereador muito raivoso na tribuna e adora comprar uma briga. Mas, segundo ele, a Bíblia não é religiosa, ela é a palavra de Deus. O Supremo Federal é a favor. Para que essa celema toda, para que essa zoada toda, para quem vai fazer a leitura da palavra de Deus? O que é que tem de ruim aqui? Pois é, o Supremo é a favor. Aí é que tá, a gente tá vivendo num país onde o Supremo Tribunal Federal toma as decisões mais escatafúrias. E isso dá munição para a gente que pensa como os nossos vereadores. Não roubar, não matar, não desonrar, está escrito na palavra. Difícil de entender o que a Neinha fala, não grita, né? Mas eu vou traduzir para você. Não roubar, não matar, não desonrar, está escrito na palavra. Não roubar, não matar, não desonrar, está escrito na palavra. Nem por isso os políticos deixam de roubar, né, vereadora Neinha? Tem uns até que matam e desonrar é, pode-se dizer, até uma especialidade. A obrigação de professor em sala de aula é levar, trazer a melhor, o melhor da educação e deixar um aluno dar analfabeto no sexto ano, como existe não, por não ter tempo e nem ter condição de ensino. A vereadora Eremita não votou contra, só dois ou três votaram contra, foi uma coisa assim, mas ela se absteve, enfim, ela declarou posição contrária ao projeto. Foi um pouco difícil de compreender a fala dela, para variar, mas o que ela disse, essencialmente, está correntíssimo. A obrigação de professor em sala de aula é ensinar. Agora, para quem não aprendeu a ler, para quem não aprendeu a escrever, para quem não aprendeu a fazer conta na escola, talvez rezar seja a única alternativa mesmo. Os políticos agora estão na internet, nas mídias sociais, fazendo lives, postando fotos, e todo mundo está nessa onda, político também tem o seu lado de celebridade nessa busca incessante pelo voto. E o presidente Michel Temer também tem Twitter. Ele resolveu se solidarizar com as vítimas do atentado na Somália. Estamos consternados com o ataque na Somália, que fez centenas de vítimas. Repudiamos toda forma de terrorismo. Mas aí vieram as respostas para o presidente, também dentro do próprio Twitter, é claro, respondendo ao tweet dele. Marcela, estamos consternadas com a cobertura que tu estás fazendo sobre o trabalho escravo no Brasil. E eu vou ler só mais três da infinidade de tweets que houve de resposta ao presidente Michel Temer. Diego Bonasar, estamos consternados com a flexibilização do trabalho escravo que vosso ministro alterou via portaria. Vexame mundial. Taíse, olha a hipocrisia. Não esquece o terrorismo que vossa excelência está fazendo aqui. E finalmente o Erlon Boechat. Estamos consternados com a sua imunidade a uma segunda denúncia. Repudiamos toda forma de corrupção. Não era para se esperar a reação mais simpática a quem tem uma popularidade muito próxima de zero. Bom, na internet, quem usa também se preocupa muitas vezes em mostrar momentos fofos. E o presidente Michel Temer fez isso, usando o seu cachorro Thor. Agora repara que o Thor está com uma cara aí de enjoo, uma coisa assim meio esquisita. O Thor com certeza não está feliz. E o cidadão também vai usando a sua criatividade, né? Ficou famosa ontem essa placa que foi trocada lá em Brasília, olha só. É uma placa indicativa de localização que foi trocada por outra, igualzinha na forma, mas com outras palavras. Formação de quadrilha, corrupção ativa. O grande acordo nacional. E claro, o uso da criatividade também existe para resolver problemas práticos no dia a dia dos cidadãos. Tem, por exemplo, a técnica peniana para forçar a prefeitura a tapar buracos. Você não conhece? Olha aí. É a chamada técnica da piroca. Quem usou garante que em 48 horas a prefeitura mandou consertar só para esconder o desenho de um pênis que um artista de rua fez em torno de cada buraco. Mas eu não garanto resultado porque isso foi em Manchester, na Inglaterra. Como os brasileiros não são muito puritanos, talvez não funcione. Já o governador da Bahia, Rui Costa, é outro que está investindo pesado nas redes sociais, na internet, como forma de divulgação de suas ações. E agora ele faz um programa semanalmente. Hoje é dia, terça-feira, meio-dia. Ele faz o programa lá no Facebook e falou sobre um dos assuntos que mais interessam ao eleitorado. Concurso público. Concurso da Polícia Civil. Vai haver ou não? Sim, vai haver. Eu já autorizei o secretário de Segurança Pública junto com o secretário de Administração para preparar o concurso e em breve a gente deve publicar, divulgar a empresa contratada para fazer o concurso e divulgar também as datas, os prazos para que o concurso seja realizado. Assim como, tem uma pergunta também aqui do Kleber. Kleber César. Governador, se a expectativa de divulgar o concurso dos professores com a empresa contratada para fazer a prova, o Góz da Saeb me informou que amanhã deve sair publicado no Diário Oficial. Eles fecharam o contrato com a Fundação Carlos Chagas para fazer o concurso dos professores. Então, a gente deve publicar esse mês ainda o concurso. E, portanto, professor, mas coordenador pedagógico, são um pouco mais de 4 mil vagas espalhadas no Estado da Bahia que nós vamos fazer para professores. Então, chegou a hora de preparar, estudar. E isso é tudo por hoje, mas amanhã a gente está de volta, tá bom?